Oi, eu sou Sandrinha Pinheiro e falo sobre curiosidades do mundo. Hoje eu ouvi falar pra vocês um dos animais mais coloridos do mundo, chama-se o peixe palhaço. Meu Deus, que perfeição esse peixe, que lindo, cara! Realmente eles são belíssimos. O peixe palhaço é um dos peixes mais coloridos do mundo. Eles são encontrados na Grande Barreira de Corais, no Mar Vermelho, nas águas mornas do Oceano Pacífico e do Oceano Índico. O peixe palhaço é monogâmico, vocês sabiam? Monogâmico? Sim, monogâmico. E o que é monogâmico, menina? Eles vivem somente com uma parceira a sua vida toda. Parabéns pra eles, porque os seres humanos não são assim não. Parabéns pra eles mesmo, porque eles são assim. Eles também são ovíparos, isto é, eles realizam postura de ovos. Eles são sensacionais. E vocês sabiam? O peixe palhaço tem uma relação muito especial com as anêmonas. Depois que o macho conquista a fêmea, ela deposita seus ovos entre as anêmonas para que o macho possa fecundá-lo, ou seja, cuidar bem dos bonitinhos. O peixe palhaço, em seu habitat natural, ele se alimenta de crustáceos e de algas. O tempo de vida do peixe palhaço é de 6 a 10 anos. Tá gostando? Então me acompanhe e fale pra mim alguma coisa aí nos comentários. Beijos! Tchau. Tchau.